Volta com o programa Revista Bem Norte Olha, eu tenho uma apresentadora mirinha aqui do meu lado hoje, viu? A Estela, eu já soube que ela quer ser jornalista quando crescer, né? Quer trabalhar em TV? Hein, Estela? Ela é apaixonada, viu? Por televisão, né? Ela já faz vários vídeos Ela é toda descalada E olha o tamanho do cabelo dela, gente Parece uma sereia, é uma rapunzel, né? Olha esses cabelos Esse cabelo dela Vai ser doado Por que que ele vai ser doado? Porque ela mesmo quis Conta pra mim, Estela Por que que você teve vontade de cortar seu cabelo e doar, hein? Eu sempre tive um sonho de cortar o meu cabelo E aí você disse Eu vou cortar e vou doar E aí como foi que você viu E como é que você conheceu As crianças com câncer? A minha tia ficou doente do AVC Aí a gente foi lá no hospital E a gente viu A gente tava lá fora e a gente viu as crianças Ou seja, eles foram Ela foi com a mãe Vem cá, Alessandra Telespectadora assídua do nosso programa Minha seguidora Tá sempre me Fala, mandando mensagem lá pra mim No meu Instagram Chora não, gata Já tá emocionada Já tá emocionada São pessoas muito queridas por mim Assim como todos os nossos telespectadores Ela sempre participa comigo A irmã dela, gente Há mais ou menos uns dois anos Ela teve um AVC E por conta desse AVC A Alessandra ia ao hospital E a Estela ia junto E ficava vendo Porque foi bem na época do Magic Day E o Hospital São Marcos Tem uma rede Tem a rede feminina de combate ao câncer E tem todo um trabalho feito Queria até mandar um abraço pra todos do Hospital São Marcos Infelizmente a gente teve aí a morte do Dr. Alceno Almeida Que foi o idealizador do Hospital São Marcos Mas ele deixou o seu legado aí Pros seus filhos Pra sua família inteira E eles têm realmente um trabalho muito bonito aqui em Teresina E a gente fica muito feliz com esse trabalho E aí a Alessandra, a Estela disse Mãe, eu quero cortar o meu cabelo Pô, mãe, eu quero cortar o meu cabelo Aí eu disse Não, minha filha, não corte não Não, mãe Eu senti um desejo no meu coração de cortar E doar pra aquelas crianças que não têm cabelo Não dá para nos emocionar não, né? Vai sentar Estela, senta ali Porque inclusive a nossa maquiadora Que eu amo, a Elza Que cuida da gente todo dia Pode sentar, Estela Vai ser a responsável pelo corte de cabelo Que a gente vai fazer ao vivo aqui no programa, né mãe? E eu queria que você falasse sobre a rede feminina Sobre esse projeto Preciso Viver Sobre esse carinho que vocês também se doam A essas crianças com câncer, né? Bom, a Rede Feminina de Combate ao Câncer É uma ONG Uma organização não governamental E ela nasceu para ajudar as pessoas Todos os pacientes A crianças, jovens e adultos Em estado de vulnerabilidade social Nós trabalhamos com cinco projetos Que é o alertar, o aliviar, o abrigar O apoiar e o alimentar O alertar é promovido a alguns eventos Que chamem a atenção da sociedade Como essa campanha Preciso Viver Que agora em 2019 está na sua segunda edição E é para estar assim ajudando, incentivando as pessoas A cuidar da sua saúde A cuidar da saúde Que é o bem mais importante que a gente tem na vida O bem mais importante, exatamente O abrigar nós temos o Lar de Maria Que é a casa de apoio à criança com câncer Que todas as crianças que estão fazendo tratamento Ficam nessa casa É uma casa linda Que fica ali na Avenida São Raimundo Numero Nil Toda adaptada Lá é uma família Que vive, né? A gente estando lá As mães se sentem Em família, né? Que bom, né? E a gente faz questão também de trazer a Rosália Ela é uma voluntária Da Rede Feminina de Combate ao Câncer Mas a gente convida todo mundo Para conhecer Esse trabalho incrível A Estela está ali cortando o cabelo Pode cortar, Elza Você está no vídeo aí Nós temos um espaço dentro do Hospital São Marcos Nós somos uma ONG Uma organização no governamental Nós temos uma sala chamada Sala de Recreação da Rede Feminina de Combate ao Câncer Hoje nós estamos com o Bazar Que iniciou anteontem E hoje nós estamos terminando o Bazar Bazar das Mães E a gente aproveita para convidar todo mundo, né? Vá, compre Para ajudar as mães das crianças Que estão em tratamento Nós vamos funcionar até as 4 horas, 4 e meia Estela vai ganhar presente hoje, viu? Estela vai ganhar presente do Boticário, né, Iara? Iara, vem aqui A Iara trouxe um presente para ela E vai ganhar também presente da Ponto Fashion, né, Ieda? Vai ganhar também presente da Ponto Fashion Vai ganhar também presente da Ponto Fashion Vai ganhar com a Tiara A Ponto Fashion A Estela é linda, linda, minha tia E vamos mostrar, inclusive, aí Para o pessoal que está em casa As novidades que você trouxe hoje, né, Ieda? A Estela O cabelo vai mostrar Gente, são atitudes de amor Que fazem a diferença Então, assim, são atitudes de amor Então, assim, são atitudes de amor Então, assim, são atitudes de amor